Vem pra o deboche Vem pra o deboche menina linda bem logo Seu rebolado estremece meu coração Seu rebolado estremece meu coração Você, mina bonita que tanto desejo Esse teu jeito de ser só me traz alegria Por isso quero te abraçar Esse teu jeito louco Envenenou os corpo meu coração Esse teu jeito louco Envenenou os corpo meu coração Vem pra o deboche menina linda bem logo Vem pra o deboche menina linda bem logo Seu rebolado estremece meu coração Seu rebolado estremece meu coração Você, mina bonita que tanto desejo Esse teu jeito de ser só me traz alegria Por isso quero te abraçar Esse teu jeito louco Envenenou os corpo meu coração Esse teu jeito louco Envenenou os corpo meu coração Vem pra o deboche menina linda bem logo Vem pra o deboche menina linda bem logo Seu rebolado estremece meu coração Seu rebolado estremece meu coração Vem pra o deboche menina linda bem logo Vem pra o deboche menina linda bem logo Seu rebolado estremece meu coração Seu rebolado estremece meu coração Vem pra o deboche menina linda bem logo E tem problema de mim A paixão se irradia quando a gente se arrepia na magia do amor Esqueça o medo de ficar apaixonada e venha pro meu lado, não quero te causar dor Eu quero é mesmo caminhar na sua estrada, conhecer o seu segredo Balançar na sua rede, beber a água do seu pote, comer a sua comida e te fazer os cafunés Eu quero é mesmo invadir seu pensamento, ser o brilho dos seus olhos Ter medo do seu sangue, ser o pão pra sua fome Eu quero ser seu homem e você minha mulher Ai, 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 ai Oi, 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 oi A paixão se irradia quando a gente se arrepia na magia do amor Ai, 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 ai Oi, 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 oi A paixão se irradia quando a gente se arrepia na magia do amor Esqueça o medo de ficar apaixonada e venha pro meu lado, não quero te causar dor Eu quero é mesmo caminhar na sua estrada, conhecer o seu segredo Balançar na sua rede, beber a água do seu pote, comer a sua comida e te fazer os cafunés Eu quero é mesmo invadir seu pensamento, ser o brilho dos seus olhos Ter medo do seu sangue, ser o pão pra sua fome Eu quero ser seu homem e você minha mulher Ai, 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 ai Oi, 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 oi A paixão se irradia quando a gente se arrepia na magia do amor Ai, 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 ai Oi, 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 oi A paixão se irradia quando a gente se arrepia na magia do amor Ai, 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 ai Oi, 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 oi A paixão se irradia quando a gente se arrepia na magia do amor Ai, 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 ai Oi, 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 oi A paixão se irradia quando a gente se arrepia na magia do amor Eu sei Que essa gente vai falar Mas não vai me encontrar De bobeia pelas ruas da cidade a transitar Pensei Um dia querer te mostrar Nem dizer de coração Que um amor verdadeiro É feito de canção Que vale de amor Pra recomeçar Deus amar Então vem comigo E vamos juntos cantar Ah, 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 ah Então vem comigo E vamos juntos amar Ah, 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 ah Eu sei Um dia querer te mostrar Um dia querer te mostrar E dizer de coração Que um amor verdadeiro É feito de canção Pardon Toque uma passão Que vale de amor Pra recomeçar Deus amar Então vem comigo E vamos juntos cantar Ah, 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 ah käytt Então vem comigo e vamos juntos amar A todo valor quero amar você, com amor e carinho vou lhe aquecer A todo valor quero amar você, com amor e carinho vou lhe aquecer Só nós dois, bem juntinhos, com beijos e abraços, amor e desejos Só nós dois, ações, calar tua voz, no longo beijo A todo valor quero amar você, com amor e carinho vou lhe aquecer A todo valor quero amar você, com amor e carinho vou lhe aquecer Numa noite linda, noite de luar, a todo vapor, meu amor eu vou lhe amar Quero amar você, e você a mim, que essa noite linda, nunca tenha fim A todo vapor quero amar você, com amor e carinho vou lhe aquecer A todo vapor quero amar você, com amor e carinho vou lhe aquecer Só nós dois, bem juntinhos, com beijos e abraços, amor e desejos Só nós dois, ações, calar tua voz, no longo beijo A todo vapor quero amar você, com amor e carinho vou lhe aquecer A todo vapor quero amar você, com amor e carinho vou lhe aquecer A todo vapor quero amar você, com amor e carinho vou lhe aquecer A todo vapor quero amar você Esse teu andar faceiro Esse teu sorriso belo Me dá o desejo de querer te amar Mulher flor de cheiro Que eu tanto quero Faz-me arrepiar de amor Sei que tu nem me olha Mas te quero tanto Seja como for Sei que é tão difícil Mas foi impossível ter você pra mim Você nem me olha Mas se me olhar Vou ter lá até o fim Esse teu andar faceiro Me dá o desejo de te conquistar Esse teu corpo bonito Me dá o desejo de acariciar Essa tua boca linda Me dá o desejo de querer beijar Esse teu sorriso belo Me dá o desejo de querer te amar Mulher flor de cheiro Que eu tanto quero Faz-me arrepiar de amor Sei que tu nem me olha Mas te quero tanto Seja como for Sei que é tão difícil Mas não impossível Ter você pra mim Você nem me olha Mas se me olhar Vou ter lá até o fim Mulher flor de cheiro Que eu tanto quero Faz-me arrepiar de amor Eu sei que tu nem me olha Mas se me olhar Vou ter lá até o fim Esse teu andar faceiro Me dá o desejo de te conquistar Esse teu corpo bonito Me dá o desejo de acariciar Esse teu andar faceiro Me dá o desejo de te conquistar Esse teu corpo bonito Me dá o desejo de acariciar Linda menina Teu olhar Me deixa louco De paixão Linda menina Teu sorriso Faz mexer meu coração Linda menina Me dá menina Teu olhar Me deixa louco De paixão Linda menina Teu sorriso Faz mexer meu coração Esse teu jeito Me traz cheiro de amor Parece um beijaflor Teu sorriso encantador Tua beleza Me traz felicidade Me faz matar saudade E você meu grande amor Esse teu jeito Me traz cheiro de amor Parece um beijaflor Teu sorriso encantador Tua beleza Me traz felicidade Me faz matar saudade E você meu grande amor Linda menina Teu olhar Me deixa louco De paixão Linda menina Teu sorriso Faz mexer meu coração Linda menina Teu olhar Me deixa louco De paixão Linda menina Teu sorriso Teu sorriso Me faz mexer meu coração Linda menina Teu olhar Me deixa louco De paixão Linda menina Teu sorriso Faz mexer meu coração Linda menina Linda menina Teu olhar Me deixa louco De paixão Linda menina Teu sorriso Faz mexer meu coração Teu sorriso Teu sorriso O seu olhar O seu olhar é uma lua cheia Que ilumina e incendeia Minha solidão O seu amor é tudo o que preciso Pra viver no paraíso Aqui nesse sertão O seu olhar é uma lua cheia Que ilumina e incendeia Minha solidão O seu amor é tudo o que preciso Pra viver no paraíso Aqui nesse sertão Quando você me dá o seu carinho Eu fico bem pertinho De subir ao céu A gente se ama Derrama o mel Da vida na cama Você é minha dama Eu sou seu menestrel O seu olhar é uma lua cheia Que ilumina e incendeia Minha solidão O seu amor é tudo o que preciso Pra viver no paraíso Aqui nesse sertão O seu olhar é uma lua cheia Que ilumina e incendeia Minha solidão O seu amor é tudo o que preciso Pra viver no paraíso Aqui nesse sertão Quando você me dá o seu carinho Eu fico bem pertinho Eu fico bem pertinho De subir ao céu A gente se ama Derrama o mel Da vida na cama Você é minha dama Eu sou seu menestrel Quando você me dá o seu carinho Quando você me dá o seu carinho Eu fico bem pertinho De subir ao céu A gente se ama Derrama o mel Da vida na cama Você é minha dama Eu sou seu menestrel O seu olhar é uma lua cheia Que ilumina e incendeia Minha solidão O seu amor é tudo o que preciso Pra viver no paraíso Aqui nesse sertão O seu olhar é uma lua cheia Que ilumina e incendeia Minha solidão O seu amor é tudo o que preciso Pra viver no paraíso Aqui nesse sertão O seu olhar é uma lua cheia Que ilumina e incendeia Minha solidão O seu amor é tudo o que preciso Tantas noites Tantas noites sem poder dormir Viro para o lado e ninguém Ninguém pra me abraçar E pra me cobrir Quando me pergunto o que é Essa dor que sinto vem aqui O meu coração não quer dizer Só quer se enganar Só quer se enganar Se iludir Finge que você nunca partiu E vive nesse mundo irreal Se o meu coração não quer dizer Eu digo o motivo do meu mal É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade E assim as noites passam sem você Dona do meu pé De o meu sofrer Não suporto mais a solidão A vida sem você não tem razão Quando me perguntam o que é Essa dor que sinto vem aqui O meu coração não quer dizer Só quer se enganar Se iludir Finge que você nunca partiu E vive nesse mundo irreal Se o meu coração não quer dizer Eu digo o motivo do meu mal É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade É saudade, meu bem Vem querida, vem amor Os meus braços, por favor Vem trazer de novo a paz Como estou, não posso mais Vem querida, vem amor Os meus braços, por favor Vem trazer de novo a paz Como estou, não posso mais Olha, é muito triste o meu mundo sem você Desde o dia em que partiu sem nada me dizer Alegria, luz do sol do meu amanecer Você foi embora, levou tudo com você Quando lembro os teus carinhos O teu corpo a me aquecer Há o teu jeitinho bem gostoso de fazer Amor me dá saudade, medo de não mais te ver Vem reviver comigo os momentos de prazer Vem querida, vem amor Os meus braços, por favor Vem trazer de novo a paz Como estou, não posso mais Vem querida, vem amor Os meus braços, por favor Vem trazer de novo a paz Como estou, não posso mais Quando lembro os teus carinhos Quando lembro os teus carinhos O teu corpo a me aquecer Há o teu jeitinho bem gostoso de fazer Amor me dá saudade, medo de não mais te ver Vem reviver comigo os momentos de prazer Vem querida, vem amor Os meus braços, por favor Vem trazer de novo a paz Como estou, não posso mais Vem querida, vem amor Vem querida, vem amor Os meus braços, por favor Vem trazer de novo a paz Como estou, não posso mais Vem querida, vem amor Vem querida, vem amor Os meus braços, por favor Quem não conhece a Bahia Não conhece o amor Quem não subiu a ladeira Ainda não caminhou Quem não viu sua paisagem Também nunca enxergou Um quadro vivo da vida Que a natureza pintou Sou nascido na Bahia Na Bahia me criei Na igreja do Bonfim Um dia me batizei Sou nascido na Bahia Na Bahia me criei Na igreja do Bonfim Um dia me batizei Sem tudo naquele chão Tá aí sendo do pecado Mesmo sendo pecador Por Deus está perdoado As águas do Taparita Quem beber não morre mais Bahia dos deuses vivos Bahia dos imortais Sou nascido na Bahia Na Bahia me criei Na igreja do Bonfim Um dia me batizei Sou nascido na Bahia Na Bahia me criei Na igreja do Bonfim Um dia me batizei Um dia me batizei Um dia me batizei As águas de Itaparica, quem beber não morre mais Bahia dos deuses vivos, Bahia dos imortais Sou nascido na Bahia, na Bahia me criei Na igreja do Bonfim, um dia me batizei Sou nascido na Bahia, na Bahia me criei Na igreja do Bonfim, um dia me batizei Sou nascido na Bahia, na Bahia me criei Na igreja do Bonfim, um dia me batizei Sou nascido na Bahia, na Bahia me criei